Salve, galera, que falou, Wellington. E eu, Joel. Pô, saiu um vídeo novo lá do canal do Coprólito. Coprólito, a ser a hashtag sete dos dois mais fracos da live do Super Xanzão. E a gente veio aqui reagir por quê? Porque a gente reagiu aos outros. Isso aí, pô. Desde o um até o seis a gente reagiu todos aí. A seis você nunca viu, tá bom? Na moralzinha. E um bora ver como é que tá esse daqui. Link do vídeo na descrição pra você lá. Se inscreve no canal deixa o like e um bora pro vídeo. Super, eu tô feita a casa de uma bruxinha e acabamos fazendo muito amor. Você sabe que você não fez amor com ela. Ela depositou em você energia demoníaca que veio diretamente do da cabeça dela. Você entendeu? Quando eu acordei, vi uma fogueira que parecia um bode em pé passando na porta. É droga isso aí, amigo. Do quarto dela, o que seria isso? O cara é viagem, né, cara? Não, mãe, não entra aqui, não. Mãe. Tô jogando frio com o meu amigo. Não. É, aquele é gay. Mas acho que ele não é mais. Já vou, moça. Mano, que pô é essa? Como que esse moleque fala isso? Você não tem pai, mãe, não, desgraçado? Pelo amor de Deus, cara. Pai e a mãe lá, o moleque em casa sozinho. Olha isso, irmão. Chaves, vai, Chavinho, que pinto gostoso. Que isso, cara? Ai, Chaves, soca esse cacete com força e calça logo. Se meu pai pegar a gente, ele me mata, Chaves. Ai, Chaves, por que que... Que isso, cara? Chutei a xereica da Marina Silva mandou... Meu Deus do céu! Chambinho, essa noite sonhei com você. Você estava usando uma calcinha da Bipre e estompava meu peidante de Bitcoin. Ô, vai se fuder que acha que eu não saio de perto de mim, cara. Amo a porra nenhuma, mano. Pô, Xandão, tá de sacanagem, velho. Fui comprar suplemento na vida com seu cupom biblical. Um real e dez de desconto, pô. Ei, tô passando fome não, parceiro. Caralho, pinto. Um real e dez de desconto, é foda. Manda beijo. Caralho, cara, mentiroso da porra. Um real foi de desconto, é sacanagem. De transar com minha sogra é normal? E será que é normal eu... Ô, seu pô, só, olha o que você está falando. Você é doente, vai se... Isso é comportamento de Néfilin, seu desgraçado. Cara, que viagem dos caras. Você está louco, mano? Precisa relaxar, Super. Quer um suco de laranja? Vai pra puta que pariu. Que diferença, hein? Ô, Giel, você que essa foto de beta sua é que porra de suco de laranja, moleque? Está maluco? Quer acabar com o seu fígado? Preciso te passar o valor. Quer relaxar? Salve, Super Cornão. Uma vez peguei mensagem da minha com um amigo da escola no celular que eu dei de presente pra ela de aniversário. Ela disse que foi só um deslize e eu quer doei. Dois meses depois, ela me traiu com ele no terminal de ônibus. Me ajuda. No terminal de ônibus. É. Foi só um deslize também. Ela deslizou no terminal e caiu no colo dele. Tá bom, Giel. Você gosta? Sim. Salve, Urugu do Pix, o que você acha? Eu estava ficando com uma ficante. Gostei de quem? Ela não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não irem festas profanas e seguir homens no Insta. A Yana me pediu um tento. Pô, esse negócio de pão também, cara. Você não pode ir na festa profana. Automaticamente. Ah, então vamos dar um tempo aí. Já toma aí, ó. O cara é muito burro. O cara não conhece a menina. A menina vive pro mundo e o cara faz uma oferta dessa pra menina. É. Ele está achando que ela vai ficar lá esperando ele ir em casa e preparar um pãozinho descascado pra ele. Pão descascado? Pão de maionese, seu merenda. Ô, seu filho de uma puta. Calado, seu lixo. Filho de uma cadela a parter, seu bosta. Eu não começo oito porra nenhuma. Eu começo a live a hora que eu quero. Eu sou o dono da imprensa. Você é funcionário. Você é o funcionário. Você é um colaborador, cara. Sou beta por ouvir bad romance. Vamos dizer assim. Quero porra na cara, um, dois, três. Só por esse nome eu já constato que sim. Mas deixa eu ver que música é essa que você está falando. Pô, essa foi muito criativa. É doença. Esse aí está doido, né? Pode ser contagioso, tá, gente? É um piso. Eu acho que o design inteligente perdeu. A evolução está certa. Olha os escravos em comum aí, ó. O desgraçado está vivo ainda. Miserável, cabalista. Fudeu. Fudeu pra nós. Esse aí acabou de descer da árvore e está aprendendo a andar agora. Desejar um feliz aniversário. Bom dia, super. Vai assistir de férias com o ex em live? De férias com o ex? Ou seu PPP Mentality? Android? Bostileiro? Gado? Do mito? Do Lully? Me respeita? Seu merda. Tá achando que isso aqui é live do Pedro Bial? Totalmente sucumbido para o cara. Cara, que nem esqueci da existência do Pedro Bial, cara. Não acham suas lives top. O ruim mesmo é esses pics de retardados e de mentes que falam merda e acham que o resto da live merece ouvir isso o bando de ex os filhas das putas. Bom é que você ganha dinheiro com esses lixos. Achei que ia vir a zoeira, mas o cara era muito bom. Eu também estava esperando. Para passar o laquê e deixar em pé, você está de sacanagem comigo, irmão? Olha isso. Uma tartaruga. Tem uma tartaruga vendo a porra dela. O que é isso, mano? É legal. Como que ela faz isso daí, cara? Na moral mesmo, o que é isso, irmão? Se a verdade não vem agora, eu não sei de onde ela vem mais. Eu estou aqui há umas duas horas e não sai nada. Porque eu estava vendo minha cali, mas não vim em sua cara. Agora vai sair. A verdade vem, me arrebenta, meu amor. Ali o sotaque, cara. Agora deixou melhor o sotaque. Caralho! Você vai ver a verdade aí, desgraçado. Filha da mãe, atividade paranormal. Olha o barulhinho. Super, estava na casa da minha amiga assistindo um filme com ela. Aí eu fui no banheiro dela, encontrei uma calcinha. Vai ser sabo, mano. Nunca provei. Só que logo em seguida entrou lá, viu? O branco no chão contou trazado e estou com vergonha. Nossa, mano. Tomara que ela se tranque em um calabouço e você fique lá por... 938 dias consecutivos, irmão. Tem muito sistema aí que vai se fuder com isso, hein? Essa noite foi muito boa. Sonhei que você estava me comendo enquanto eu dormia. Ah, vai se fuder. Lá vem um sonho profundo. Isso é pesadelo, caramba! Desgraça! Isso daí é o demônio agindo na sua mente e vai colocando o bom que tem enxofre. Caramba, irmão. Estou na oficina trabalhando. Estou precisando de alguém para consertar o cano mais preciso que você pegue. Calha a boca nessa porra! Depois você pega o cano quebrado e coloca nas costas e se recusar, vou pegar seu bumbum gostoso. Vai! Chega o permisso e vai ver se eu... Só uma no pé do cacho. Caralho, o cara quer pegar com o meu chardão, cara. Um ancestral incomum. E aí, Xandão, você tem chat na internet, eu queria que você fizesse a tela pra mim também. É sobre café. O que você prefere? Café da máquina ou no quadro mais forte? Prefiro diretamente do seio da sua mãe, filhada. Puta, puxa, diabos. Isso é café agora? Na auréola, parece um pires com uma xícara, seu merda! Só você pode me irritar. Nada ainda? Levanta essa porra dessa bunda daí, rapaz. Vai, vai bater uma laje, fazer alguma coisa da vida. Bater uma laje. Só para nós, você manda. Eu mando um pique, você não responde nenhum, né, seu marco, cara? Manda um salve aí, cachorro. Salve aí, ô, Etevaldo. Patético. Charles do Bronx mandou cinco reais. Caraca, Charles do Bronx. O Charles do Bronx tá na live. O Charles do Bronx, depois de três anos e meio, descobri um volume nas calças da minha namorada. Eu não tenho que ela... Três anos, seu merda! O que posso fazer nesse caso... Se fudeu. Não vai poder terminar agora. Sabe quem já passou por isso? Me respeita, bosta. Toma aí, ó. Agora você vai ter que aceitar o destino, irmão. A chifafada vai ter tremenda. Três anos depois, ela vai descobrir. Xandão, eu me envolvi com uma garota que era muito linda e simpática. E a Biblia e tudo de bom. Mas quando eu fui comer, ela baixei as calças dela e vi que ela tinha um penis maior que o meu. O que eu faço aqui. Fala a verdade, que aí você amou. Aí você viu que você tava apaixonado mesmo, seu merda! Ai, Xandão, vai! Vai, você não me estompa! Ah, o que é isso, mano? Olha os caras combinando de fazer o negócio em sincronia, velho. Para com essa... Para, é o coral dos merdas! Malditos Evolutions! Vai, vai, vai! Caramba, irmão! É a mais satânica possível. Um dia superioridade, hoje acordei exalando energia. Estou na academia, decidido a me tornar um alfa. Graças a você, estou pronto para buscar. Tive que fazer um tributo em sua homenagem. Estou no banheiro batendo uma pepunha... Ai, não. Ai, não. Ai, não. Que não podemos falar de uma teoria da evolução. Não existe teoria da evolução. Cala a boca, velho. Cala a boca você, seu lixo. Calado, você não sabe nem ler. Você não quer ler um livro da vida, ó? Você não sabe falar, seu merda. Você não sabe nada, cara! Calma, porque aparece! Aparece aqui, então! Muita merda! Não dá nem pra ouvir o que o cara tá falando. Então, vamos... E o Marcos Eberlin fala sobre isso daí também. Ai, Xandão. Xandão, me estopa, Xandão. Ai, Xandão. Ai, Xandão. Ai, Xandão. Mamão me moto na verdade, Xandão. Em busca da verdade, Xandão. Em busca da verdade, Xandão. Namão! A de cara! A à à à à à à. Pode virar! É, chorando essa porra. Olha que desgraçado, ele dá rizadas ainda na nossa cara. Seu merda! Você até postou uma foto mais pra baixo. É isso aí realmente. Ela fala, nossa, o homem não gosta de gemer. E eu no ouvido dela. Cara... O cara tá sofrendo com influência totalmente ligado. O brasileiro gosta de showzinho. Eu que sou a porra do Bob Esponja sabe que se esse suta chorão ganha 10 reais de pix por minuto em 5 horas de live ou 300 minutos. Dá 3 mil reais por dia. Em 22 dias úteis do mês, equivale então a 66 mil reais, sou urubu. Três meses pra pegar aqui. Pra monetização, hein? Caralho! O cara acha que as coisas... Caralho! O cara só... O cara... Os caras seguem no mistério. Quanto urubufadura no Grays! Eu vou ficar aqui adotando os pics, ó. De uma live inteira dele eu vou fazer a conta do Grays. Caralho! O que é isso? Pois é, né? Tu tá meio do time do anticristo então, né, meu irmão? Chega mais, porra. Vamos fazer uma... Um lemeoladei junto, porra. Caralho! Que cara ceboso, mano. Que essa voz patética. Que porra de anticristo, caralho! Você tá ficando louco, irmão. Sentei na mortandela, perdidão... Já destravou... Porra! Porra! A mortandela, eu amei isso. Peraí. É você e o pai mesmo. De infernos! Onde é seu lugar! Seu mini demônio! Caralho! Pro celular agora! Me dá 10! Saquei te agradecer. Pela live, pelo conteúdo, sabe? Seu conteúdo é maravilhoso. E assim... Ai... Quando eu fiz essas lives, chandão, eu não sei o que acontece, mas eu começo a bater uma cirurgia gostosa pra você. eu não sei. Será que tivesse pagado pra falar isso? Não, pô! O foda é que... Ela tem uma vozinha assim... O foda é que no chat só tem doente, ai vem uma mulher falando isso aqui? Porra! Aí os caras enlouquecem no chat. Os caras chamando de negócio! Caralho, que molequeada sucumbida. Pô, olha, tô pedindo o Insta, irmão. Isso aí é um moleque de 12 anos, desgraçado, que sabe fazer voz de voz de voz, caralho. Pior que a voz de mulher. Taca texto baixa. Porra. Muito bom, cara. Os caras são muito loucos, mano. Não dá. Eles assistindo um vídeo sério, e ambos os caras mandam aquele tipo de áudio. É, quebra muito o clima, né? Às vezes ele tá tentando assistir um vídeo. Sei lá, até do inteligentista ou de qualquer outra coisa que ele gosta bastante de assistir, né? São normalmente os vídeos mais sérios, mas aí os caras vêm e quebram só com... E aí, vamos fazer uma tabela aí. Eu quero saber a sua opinião. Quanto o Xandão ganha por mês? Quanto que o Urubu fatura por mês? Deixa aí, vamos ver aí se a gente encontrou uma média desse valor aí. Eu teria que saber quantas lives ele faz por mês, que não é o número certo, né? Tem dia que ele faz, tem dia que ele não faz. Então, só que ainda tem a monetização dos vídeos, cara. Deixa aí o seu comentário. Das lives, né, no caso. É, é. É isso aí, cara. Se você gostou, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. E tchau, tchau. Tchau, tchau.